E aí, irmão, você é embaçada, pai. E aí, irmão, você é embaçada. 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 E aí, irmão. E aí, irmão, você é embaçada. 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 O que é isso? E aqui, aqui tá o teu, mas aquela gás meia no papé Deixa comigo, deixa ela dizer, tá que colhe o teu, tá que comigo no rato que foi no que ele ficou E hoje tem O que é a tua, 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 o que é a tua. Só vocês, só antes, presentes DJ Rufo, deixa o tamborzão rolar naturalmente no mar E ela usa o tamanho dos mais caros E quem só é o seu recortado Cheirosa na hora do seu jeito tão belo Parece uma princesa de um céu Ela usa o tamanho dos mais caros E quem só é o seu recortado Cheirosa na hora do seu jeito tão belo Parece uma princesa de um céu Com raças vendo que eu me escolhi Que essa mulher já não consegui Tirar o voto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que definar o serviço É, mas eu te amo enquanto sou recortado Fazer um passeio e estrela que eu não dou um piscinado Mas é que hoje já tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente É, não sei se o que sou seu homem Não sei se o que você quer pra mim É, não sei se o que sou seu homem É, mas eu te amo Sim, eu te amo É, mas eu te amo É, mas eu te amo Não sei se o que é o meu melhor Eu apresentei um tempo Música Música Como é que eu não tô ouvindo? Como é que eu não tô ouvindo? Eu não ouvi! Aí, o sistema não nos traz saúde e saneamento básico E quem faz isso aqui pra nós, é nós mesmo, certo? Então, foda-se o sistema, amor! Minha coroa mandou me dizer, minha coroa mandou me avisar Que enquanto eu me vejo ligado, ela vai me visitar Sabadeira, às vezes, visito garete Tentou me adaptar com a banana dos paredes Tentou que sei que não foi a toa Conta já, isso eu não tô ouvindo? Conta já! Não foi a toa Conta já! Tentou me avisar Tentou me avisar Ai, meu pai tava aqui, meu pai Dede tava cantando aqui com vocês, né? Tava aqui, se apresentaram pra você, eu vou cantar uma dele porque eu amo ele e meu pai Lá em cima da F8, você dança já do diabo, eu pique em pregador Meu pai, seu amor, meu pai, seu amor, meu pai, seu amor, meu pai O cara que deixa a vida de quebra nozinho pra igreja que é vencedor Hoje eu sei que ela cansa no chão e que eu perdi o cheio que ela colocou O Chilão era que mandou em cheio de moda de piaia e piaia Tinha, mano, é todo que ela tá hoje, que em dedação ela paga E sai lá fora, pela manga ela joga, ela joga Meu virgem, vai, mais em cima da F8, você dança já do diabo, eu pique em pregador Eu teijos lá, vov chua, 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 E ela foi massacres no momento E ela não mexe com o quadro Pra ele ser um quadro Eu sou um quadro E ela não mexe com o quadro E eu sou um quadro E eu sou um quadro E eu sou um quadro A gente vai pra trás A gente quebra você A gente acha que é pegado E eu sou um quadro E ela só se pode E eu sou um quadro E ela não mexe com o quadro Aí, foi a vantagem oficial e a discriminação que fez eu me tornar Esse homem de disposição que te fez ver a nossa, eu sei que As mulheres entram em pé do certo, com olhos abertos sem vacinação Espeitando pra ser respeitado, mas sempre me engenho os avanços E quero esse mundo de hoje em dia, tem que saber a quem confiar A cidade no crime é base, eu não quero ver a minha na história Eu sei que essa vida que leva, deixa ela muito infeliz Mas na minha exapressa ainda muda de novo Eu ainda era uma clima, que só era um instante jogador Mas eu tô indo pra tanta torcida, mas infeliz que a gente se acabe Eu sei que a pena são os viados, quando eu entregar essa vida luta Mas na tua idade na era de verão, seria de verdade O governo conceito no crime, mas na tua idade na era patrão Só andando ao pesado, tirando o dinheiro no posto de bota e carro Um dia dois tiveram as mulheres, que só curtiam as baladas e lix A bala achando pátio e cogendo o bala e sete viz Mas o tempo ia assim passando, eu ganhava a fama na quebrada Mas em toda semana era certo com os atrasados O dinheiro não era correu, as lojinhas tava já viraram E os clientes faziam a tua fila, porque eles querem o produto de bota O dinheiro não era correu, as lojinhas tava já viraram Seja o que Deus quiser, vai dar isso aqui em jogo Seja o que Deus quiser, vai dar isso aqui em jogo A upréia va till now, vem to día 3 Que diz pra gente em jogo, é ikkeim, Tom! Uma a veria va till now, vem to Joe Mas ei, 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 vai no que está tudo pra torcer Vai salvar o leite, vai fazer o leite E os clientes vão pra ir lá com troca o carro Se os desacreditarem no que é tarde Faz a xixi, não vai xixi, não vai xixi, não vai xixi Vigila o balcão dos seus vinhos de reprodução O que é boboa, faz a cancha de paixão Nesta vida, todo sujeito é chaleiro de chão O Deus quebra que não vai nos iluminando Protegemos todos os caminhos que nós é mais E o vago é só para ficar o fato de tirar as coisas E a bala é enrola aqui Porque eu sou da de dor A profissão que é de novo Como diz o ditado, pra mim foi e tu vai chorar Só estando aqui faz o céu, então vamos É uma risca noventes, então vamos Arriscar com toda essa vida de passagem Nada vou levar, bate no rádio Pega todos nós, porque hoje nós fica rindo Calma e gerente, só abre o cofre e manda os cofes É a gente da ferrosa De cabo bicho nós puxamos pra quebrar a divisão O rapaz dele é a batalha, que vira bem suave O gol de hoje tem floresta e o ombro da papai Agora tô tranquila Diga de É ainda bela na final Só com a lista Nos manda aquele presente Que não gosta de perreco, que não gosta de buchicha Vem fazer um minuto comigo assim Eu não quero buchicha, eu só quero é de Eu não quero buchicha, eu só quero é de Eu não quero buchicha, eu só quero é de Eu não quero buchicha Eu não quero buchicha Nós queremos buchicha, eu só quero é de Eu não quero buchicha, eu só quero é de Vem fazer um minuto comigo assim Por quê? Que não gosta de buchicha Deu Eu não quero buchicha Você quer buchicha